E eu vou contar um segredinho pra você, viu? Não cabem mais carros aqui na Home Multimarcas porque eles estão vendendo tantos carros entre novos e semi-novos que aqui não tem mais espaço, então o que precisa acontecer? Você precisa vir pra comprar, pra levar, pra poder desovar o espaço aqui Não tem espaço físico aqui pra tantos carros São mais de 700 veículos revisados e ainda com um ano de garantia E vou falar uma coisa, são carros de todas as marcas São carros com qualidade, eu falo com qualidade de boca cheia e ainda com um ano de garantia Agora, não é porque eu dou qualidade e um ano de garantia que os carros é caro, não É operação giro rápido com margem mínima E é fácil comprar, entrada de quanto? A partir de 10% da entrada você está comprando veículo aqui na Home Multimarcas Pronto, e você vai estar ajudando a Home Multimarcas porque vai tirar os carros daqui pra poder entrar os outros que estão aí já batendo na porta, né? Precisa entrar É, quantidade, qualidade e variedade aqui Olha aí o setor de moto, tem setor de caminhonetes, tem o Ranger, tem o Dakota Tem o que dizer, vem pra Homer, eu só falo isso Vem pra Homer, que eu garanto, vai fazer o bom negócio De domingo a domingo, aqui na Avenida Oratório 3656 no Parque São Lucas Telefone 6911-6777 É, Homer? E eu vou falar um recadinho pra vocês aí de longe Se achou que o preço não é bom Vem aqui, achou que perdeu tempo Eu pago só a gasolina Mas tem que comprovar, não tem? Tem que comprovar, é isso aí, gente Sim Obrigado.